Saudações galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos aqui para o nosso desafio número 3 aqui, né, do Python, e ele pede para a gente digitar duas datas diferentes, na verdade são dois números diferentes, e dá a diferença entre esses dois números, né, então a gente está colocando aqui como digitar anos diferentes, né, então são três ou quatro dígitos aí, né, para a gente poder fazer uma diferença aí, né, e aí como que a gente começa, né, nós começamos sempre aqui, ele tem que, o usuário tem que digitar duas datas, né, dois anos diferentes, e aí tem que exigir qual que é a diferença entre esses dois anos que o usuário digitou, beleza? Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente cria uma variável D1, que é a data 1, onde que ele vai digitar a primeira data, int, a gente coloca int, por quê? Porque eu vou digitar um número inteiro, input, quer dizer o quê? Entrada, todos já sabem, tranquilinhos, e aí você vai digitar, vai pedir para ele, digite a primeira data, né, então ele vai digitar a primeira data, nosso usuário vai digitar a nossa primeira data aqui, tudo bem? E aí depois que ele digitou a primeira data, o que que ele tem que fazer? Deixa eu só copiar aqui, fazer uma coisa de preguiçoso, ctrl c, vai no final, ctrl v, então ele vai digitar o quê? A data 2, então eu crio a variável D2, né, que é a data 2, uma caixinha para ele colocar, int, input, deixa eu só aumentar aqui, galerinha, deixa eu ver o negócio aqui para vocês enxergarem melhor, aí, beleza? Então vamos ver aqui se aqui também, esse código aqui, ele roda, né? É aqui, já fiz um testezinho aqui, e vamos lá, mas vamos tentar de novo aqui, o que acontece? Digite a primeira data, eu vou digitar a primeira data, do jeito que ele está rodando aqui, ó, 1984, por exemplo, digite a segunda data, 1985, por exemplo, pronto, e ele sai aí do programa, porque eu não pedi para ele fazer mais nada, tudo bem? O que que eu vou fazer agora? Eu quero que ele exiba uma diferença entre essas duas datas, tá? Então eu vou colocar aqui, pode ser diff mesmo, né, vou colocar aqui igual, E qual que é a diferença, galera? O que que é a diferença? Eu vou fazer a diferença do D1, né, a primeira data, menos D2, se a gente fizer isso, vai dar um errinho, beleza? E esse é proposital, porque eu quero inserir meu novo comando aqui para vocês, tudo bem? Mas vamos lá, vamos pesquisar e vamos mostrar, vamos ver qual que é esse erro que pode apresentar essa diferença de datas, tudo bem, seus lindos? E aí, o que que eu vou fazer? Vou printar, né, essa diferença aí, né, eu vou dar esse print, e vamos colocar aqui a diferença entre as datas, né, que como a gente vai colocar, assim, em anos, a gente tá falando em anos, né, e aí eu vou colocar aqui dif, né, é de anos, de tantos anos, de tantos anos, não, é de, acho que ele aqui é na frente, né, é de tantos anos, beleza? Só que aqui eu tenho que colocar, lembrando, né, que aqui eu tenho que colocar entre aspas, né, porque ele é um texto, que ele vai completar isso aqui, tudo bem? E ele vai pintar essa diferença, e vamos dizer como vai ficar isso aqui, ó, beleza? Então, vamos lá, primeira data, vou digitar de novo, né, uma data aqui, ó, 1984, a segunda data, 1983, vamos ver aqui, aí a diferença é de um ano, tá? Então, a gente poderia estar aqui colocando, assim, uma condição para que se fosse igual a um, ele digitar no singular, se for maior que um, ele digitar no plural, beleza? Mas, vamos lá, a intenção não é essa. Então, vocês viram que aqui deu a diferença de um ano, vamos fazer uma diferença maior, 1984, opa, 1984, menos 1983. Então, a diferença para nós aqui é de, eu digitei a mesma coisa, galera, vamos lá, eita, 1984, menos 1982, tá? Então, a diferença aqui é de dois anos, tudo bem? Então, tem como a gente fazer isso. Mas, agora, perceba o seguinte, galera, se eu fizer isso aqui, ó, 1984, para a primeira data, e 1987. Então, ele falou para mim, ó, que a data é menos três anos. Então, isso aqui a gente não pode exibir esse valor negativo, né, porque a diferença é de três anos, né? Então, de 84 para 87 é de três anos, de 87 para 84 também é de três anos. Então, eu não posso colocar aqui, exibir esse valor aqui negativo, bacana? Então, o que eu posso fazer? Então, nós vamos usar o seguinte, para eliminar isso aqui, eu vou colocar um comandinho aqui, ó, ABS. Por quê? Ele vai falar, ó, que essa variável vai trazer o valor absoluto do quê? Da operação de subtração, de diferença, né, do D1, o que é o D1? A primeira data que ele digitou, referente à segunda data que ele digitou. Então, beleza, e aí nós não teremos mais esse problema de, independente de qual ano que ele digitou primeiro, é de valor negativo. Vamos testar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos testar do jeito que está ali, é 1984 e 1987. Bacana? Então, vamos ver aqui qual é o resultado. É de três anos, 84 para 87, três anos. Vamos fazer diferente agora, 1987 menos 1984. Então, vamos lá. 1987 menos 1984. A diferença entre essas duas datas é de três anos, beleza? Então, com esse valor aqui, o ABS, ele retorna o valor absoluto de uma operação. Bacana, galera? Tranquilos? Eu vi que algumas pessoas já conseguiram fazer, estava faltando esse acréscimo aí, né? A ideia é essa, acrescentar um pouquinho de cada vez um comando novo. Bacana, estão de parabéns. E vamos para o próximo desafio logo na próxima aula. Um abraço, te vejo na aula. Até mais. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Um abraço, te vejo na aula.